O que seria o teorema de Laplace? É quando eu quero resolver uma determinante acima de quê? De 4 de 4 e diante, porque de terceiro dá para fazer por sami Então o que é o processo? É a somatória de todos os coeficientes 2 menos 1, 1 e 2 onde menos 1i mais j o i é linha e o j é coluna da determinante nos elevadores. Então por exemplo o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o número 2, por exemplo aqui, eu vou pegar aqui aonde deu x a bolinha não caiu no 2 então o que eu vou fazer? 2 vezes menos 1, primeira linha da primeira coluna 1 mais 1 porque eu tenho a primeira linha da primeira coluna, vezes a determinante do que sobrou no caso seria 2 0 e 1 0 menos 1 e 1 0 0 e menos 2 aí em seguida eu estou somando quem? a segunda parte então em vez de pegar aqui agora eu vou pegar quem aqui? eu vou pegar o menos 1 então vem aqui menos 1 vezes a fórmula sempre menos 1 vezes i mais j risco aqui quem que é o i mais j? primeira linha da segunda coluna 1 mais 2 vezes a determinante do que sobrou quem vai sobrar? menos 1 0 e 1 menos 1 0 e 1 então menos 1 0 e 1 2 menos 1 e 1 e aqui 3 0 e menos 2 faço a mesma coisa com o segundo mais 1 mais 1 vezes mesmo processo menos 1 eu estou tendo agora aqui agora eu estou tendo a primeira linha da terceira coluna 1 mais 3 vezes quem aqui? é no caso vai sobrar menos 1 2 e 1 2 0 e 1 3 0 e menos 2 mesmo processo agora eu estou tendo o que nesse processo? nesse processo eu estou tendo mais 2 vezes menos 1 eu tenho a primeira linha da quarta coluna vezes quem tem aqui? a terceira linha da quarta coluna menos 1 2 e 0 menos 1 2 e 0 2 0 e menos 1 e aqui eu tenho 3 0 e 0 então o que eu fiz aqui agora? eu fiz um processo mas eu não poderia fazer isso aqui ficar muito mais fácil? poderia em vez de ter usado essa linha aqui eu vou procurar uma linha que tenha 0 então qual vai ser o dever de vocês? tenta depois fazer a mesma coisa funciona nessa linha aí seria aqui menos 1 ele é vezes menos 1 2 mais 1 mais 2 menos 1 2 mais 2 e vai pegando os cofatores que vocês vão riscando aí então nesse caso vai ficar aqui 2 vezes menos 1 elevado a 2 vezes determinante isso aqui eu tenho que resolver para determinar isso aqui então vamos lá 2 0 1 0 menos 1 e 1 0 0 e menos 2 dobra as duas linhas 2 0 0 menos 1 0 0 qual que é a regra? desceu o sinal que deu no caso aqui vai dar 4 aqui vai dar 0 aqui vai dar 0 subiu o sinal invertiu vai dar 0 0 0 então a resposta aqui vai dar 4 então isso tudo aqui vai dar 4 então 4 menos 1 menos 1 menos 1 elevado a 3 vezes faça essa regra menos 1 0 1 2 menos 1 e 1 3 0 e menos 2 repete aqui o que eu faço? desceu o sinal que deu no caso aqui vai dar menos 2 0 0 aqui vai dar mais 3 0 e 0 menos 3 mais 6 da 2 vai dar 4 1 então 1 mais 1 vezes menos 1 elevado a 4 vezes vem aqui menos 1 2 e 1 2 0 1 3 0 e menos 2 vem aqui menos 1 2 2 e 0 3 e 0 desceu o sinal que deu vai dar 0 aqui 6 0 aqui vai dar 0 aqui vai dar 0 e aqui vai dar 8 aqui vai dar menos 8 e vai dar mais 8 então o sinal subido aqui vai dar quanto aqui? 14 então 14 mais 2 vezes menos 1 elevado a 5 vezes a determinante que deu aqui é menos 1 vou baixar mais um pouquinho menos 1 2 e 0 2 0 e menos 1 3 0 e 0 fazendo isso aqui o que você vai fazer? vai dobrar as duas linhas aqui menos 1 2 2 e 0 3 e 0 desceu desceu o sinal que deu vai dar 0 aqui vai dar menos 6 e aqui vai dar 0 aqui vai dar 0 aqui vai dar 0 0 então a resposta que deu no caso aqui eu vou ter menos 6 de resposta 0 0 então aqui eu vou ter 0 aqui vai dar menos 6 então eu creio aqui menos 6 então vai acontecer o que? vai dar 2 vezes 1 positivo vezes 4 menos 1 vezes menos 1 menos 1 oculta menos 1 e aqui vai dar mais 1 que é fonte par é vezes 1 mais 1 vezes mais 1 vezes 14 mais 2 vezes expoente em pern negativo menos 1 vezes menos 6 aí o que eu faço aqui agora? vai dar 8 mais 1 mais 14 mais no caso 12 então resumindo 9 9 vai dar aqui 9 23 23 com 12 35 então o resultado que eu encontrei aqui vai ser 35 por exemplo ah BH eu quero fazer o negócio ficar muito mais fácil poderia você poderia escolher o que? uma linha que tenha mais 0 ou uma coluna que tenha mais 0 no caso seria aqui seria 3 que multiplica menos 1 quarta linha da primeira coluna vezes a determinante que sobrou aí aqui a 0 vezes isso tudo aqui vai dar 0 vai precisar fazer aí eu estaria aqui aqui 1 menos 2 vezes menos 1 é quarta linha da quarta coluna vezes a determinante que vai sobrar aqui também o caso aqui é determinante que sobrou dever tenta fazer utilizando ah mas eu quero pegar a coluna poderia ser a mesma coisa 2 aí eu ia fazer o que? os risos com os confatores das colunas e que sobrar bom estudo e até mais e um abraço a todos